Ô Beto, vamos dar uma olhada em vale, porque eu também queria que o Marco depois repercutisse um pouquinho, né? A gente falou agora, vale caindo aí, agora parece que baixou dos 90, né? Tem uma pergunta até aqui do Lincoln no chat, vale 3, 89 reais 76 centavos, será que cai mais ou recupera? Vamos com ela, Beto, por favor? Vamos lá, já tô com ela aqui colocada pra vocês. Depois, tendência clara de baixa do papel, a gente começa a trabalhar já abaixo da média de 200 períodos, né? Que é a média muito utilizada como referência pra um prazo maior, a gente já tá com a média de 8 períodos abaixo, da média de 200, a gente tem a média de 21 querendo cruzar, né? Encaminhando, digamos assim, pra cruzar também a média de 200 pra baixo, mostrando a força da tendência do papel, né? A gente tá próximo de um fundo importante, nessa faixa aqui dos 89 reais, mais ou menos, estamos chegando lá, tá? É possível que sinta essa região aqui de suporte, chegando nesse fundo, ainda mais que o papel tá chegando de maneira esticada, abriu com um gap, né, um gap grande aí, de 1,5, 1,70, mais ou menos, por cento, entre ontem e hoje, tá? Eu gosto muito, né, quando eu vejo o papel em tendência forte de queda, de utilizar esse indicador, né? Pra quem já comprei análise técnica conhece, é o índice de força relativa, o IFR, mas eu não gosto de utilizar da maneira que muita gente usa, que é falar, é só pra tentar pegar níveis onde o papel está sobrecomprado ou sobrevendido. Eu gosto muito de buscar divergências, né? Que justamente é um sinal, começa a tentar sinalizar pra gente que aquela tendência já está enfraquecendo. e começa a me chamar a atenção que a gente tem, deixa eu ver se a ferramenta pra desenhar fica mais fácil pra vocês. A gente tem papel fazendo fundos mais baixos, a gente consegue ver, mas possivelmente, não, pior que nem tem, eu achei que já tinha uma possível divergência, ainda não temos, ainda tem mais força de queda assim aqui mostrando, eu achei que já poderia estar tentando mostrar um certo esgotamento dessa queda. Claro que o dia ainda não finalizou, se o candle de hoje, por exemplo, vier testar aqui esse fundo e marcar um fundo pra gente, né, pra ele marcar um fundo ele teria que voltar a subir, romper a máxima do dia, muita coisa acontecer ainda, aí a gente provavelmente pode começar com um cenário de divergência acontecendo, com o papel já bem afastado da média de 21 períodos, e quem sabe podendo montar um cenário aí de reversão, mas no momento eu não consigo ver isso, tá? Eu ainda vejo uma tendência forte de queda, né, acontecendo, papel que tá muito suscetível, como o Márcio já tinha comentado também, a essa volatilidade do minério de ferro, né, principalmente na China, então eu vejo o papel com mais espaço pra queda. Quais são os suportes, assim, olhando de maneira prática? O próximo suporte é esse fundo aqui, na faixa dos 89, aproximadamente, temos mais alguns fundos depois, sendo um fundo mais importante também, esse daqui, lá de fevereiro, nessa faixa dos 86 e 70, vamos arredondar pra 87, já que foi quando a gente fez um pequeno pivôzinho de alta, começando, digamos assim, a iniciar uma tendência de alta no papel, e depois que ele fez um pullback até a média de 21 períodos, ele conseguiu se segurar e deu sequência, né, um zigue-zague positivo. Então acredito que essa faixa aqui também é bem importante, e aí próximo dos 87 reais como um suporte importante pro papel, pra quem gosta aí de pegar as quedas, né, pra quem pensa em longo prazo, por exemplo, são pontos interessantes aqui que devem ter entrada de compradores tentando defender essas posições, tá, mas tem que deixar claro, principalmente pra quem é trader, né, a tendência clara do papel no momento é de queda, e ainda não está me dando nenhum sinal de cansaço dessa queda, então cuidado pra quem gosta aí, digamos assim, de pegar a faca caindo com a mão aberta, esperando que ela vá bater na mão e voltar a subir automaticamente. É, aquela questão que a gente estava falando até agora há pouco, né, Beto, a questão do timing aí, acertar o timing aí, é o que muita gente fica aí querendo realmente, né, pensando que horas que eu pego essa oportunidade de entrada, enfim. Vamos falar mais sobre isso, mas deixa eu só ir com a Débora, que ela está aqui também, separou o setor, e depois eu queria que o Marco comentasse um pouquinho de vale. Vamos lá, Débora. Olha só, Paula, como eu falei mais cedo, a gente tem uma queda muito forte do minério de ferro, né, tanto em Quindal, mais de 8%, como em Dalian, mais de 1%, 1,7%, então o setor inteiro de siderurgia e mineração em queda. Vale caindo 2,64% agora, GGBR 4 está caindo 1,79% agora, Gerdal Metalúrgica caiu 1,67%, Uzi Minas está caindo 3,09% agora, CSNA caiu 4,41%, Bradespa está caindo 2,41%, Ferbasa caiu 2,39%, enquanto Ibovespa segue caindo 1,06% nesse momento, Paula. Tá certo, Débora, obrigada. Deixa eu voltar com o Marco Saravalli, Marco que sempre fala muito sobre vale aqui, né, Marco? A gente até brincava antes se vale, ainda vale, vale, Saravalli. E aí, né, o Beto trouxe o gráfico aí mostrando essa queda aí, que ele também ainda não enxerga um ponto ali, né, ainda de parada para essa queda. Queria que você comentasse um pouquinho aí sobre o papel. Depende muito do cenário que você está trabalhando para o próprio minério. O mercado costuma fazer muito essa tendência. Está subindo, o minério vai para 200, vai para 400 dólares e a Vale não vai parar. E agora, nessa tendência de queda de curto prazo, a Vale, o minério vai para 100, 90, 50 dólares. Inclusive ontem, né, a gente falou com o Werner aqui da Trigron e ele acredita, sim, que o minério deve continuar caindo muito ali próximo de 70 dólares, né? Então, ou seja, continuar esse movimento. O mercado, de novo, ah, Vale está cara? Não, na minha opinião, não está cara. Mas é lógico que esse momento não é bom, não é favorável. Não tem como uma empresa que vende dependente, vende gasolina, preço está caindo a gasolina. Naturalmente, você vai ter essa percepção de que a empresa vai ganhar menos, vai ganhar menos, né? Então, a gente tem essa tendência de curto prazo bastante ruim, principalmente por conta de fatores vindos da Ásia, vindos da China e essa tendência do minério que realmente a gente não chegou no suporte. Eu, Marcos Arvalho, espero que continue caindo. Não, né? Eu espero que realmente a gente se estabilize nesse patamar, que é um patamar bom para a Vale. Continua muito bom, gerando caixa. Inclusive, a companhia deve ser uma das melhores pagadoras de dividendos em 2021, 2022, 2023, caso o minério se perpetue nesse patamar. Não vejo argumentos para continuar caindo. Você tinha pedido para a Renata, ela falou que já está no jeito. Se quiser chamar aquele gráfico que você pôs lá na tela, pode pôr, gente. Podemos colocar. Pode colocar, Marcos Arvalho. Esse é um gráfico que mostra bem a correlação das ações da Vale, três lá em cima em branco. Lembrando que isso aqui não necessariamente são as cotações da Vale, é o número índice, ou seja, uma base de referência. Com o minério de ferro. Então, até a gente vê uma aceleração mais rápida das quedas recentes do minério de ferro do que das ações da Vale. O que pode levar a acreditar que realmente a Vale poderia ainda ter quedas adicionais. Então, é uma leitura de que praticamente as ações da Vale, no curto prazo, elas acompanham muito, muito de perto o desempenho do preço do minério de ferro no mercado internacional, principalmente no mercado chinês. Então, essa é a preocupação. A gente tem ali uma curva quase que vertical azul do preço do minério de ferro, podendo se traduzir em quedas adicionais o preço da Vale no curto prazo. Então, o grande alerta que eu deixo aqui para o investidor de Vale, primeiro, se você já está comprado em Vale desde o ano passado, provavelmente você já está com um ganho muito bom. Poderia, já foi maior já, mas precisa começar a entender também esse movimento de curto prazo. A minha sugestão é, se você já está com um lucro bom, ou diminui a sua posição, ou proteja a sua posição. Longe de ser uma recomendação de venda. A preocupação no curto prazo, até onde poderia esse patamar. Então, você pode fazer proteções, por exemplo, como a gente tem falado muito sobre financiamento, lançamento de opções, enfim, proteger essa posição. Mas, se você realmente já está desde o ano passado, provavelmente já está com um ganho superior a 50% ou até próximo de 100%, também sempre é importante lembrar também de realização de lucros. Eu acho que a Vale está caro? Não. Continuamos vendo um ativo muito descontado? Sim. Mas, realmente, essa pressão de curto prazo continua trazendo papel para baixo. Não tem como. A Miné de Ferro vai caindo todas as madrugadas. A Vale também vai acompanhando aqui por aqui e, infelizmente, também não deixa o nosso Ibovespa subir. Mais um fator também que não deixa o nosso Ibovespa subir é a própria cotação da Vale, que tem um peso grande.